Olá! Ele diz o que ele já tem! Todos digam e tal! Todos digam e tal! Olá! Todos digam e tal! Oi Todos digam e tal! Olá! Again! Agora vocês também com mim. Everybody say hello. Com as mãozinhas. Hello, say hello. Everybody say hello. Hello, teacher. Quero ver o U bem. Everybody say hello. Say hello. Say hello. Everybody say hello. Hello, students. Vamos cantar a nossa música do Mr. Sun. Saudando o nosso querido sol. Vamos lá. One, two, three. Oh, Mr. Sun Sun, Mr. Goldesan. 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 De novo. Oh, Mr. Sun Sun, Mr. Goldesan. Oh, Mr. Sun Sun, Mr. Goldesan. Oh, Mr. Sasa, Mr. Golden Sun Oh, Mr. Sasa, Mr. Golden Sun Please shine down on me A gente está pedindo para o sol brilhar sobre nós Vamos lá, todo mundo pedindo Please shine down on me 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 Oh, Mr. Sasa, Mr. Golden Sun 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 Hiding behind a tree Hiding behind a tree Hiding behind a tree Hiding behind a tree Que alegria, crianças Que alegria estar aqui Que alegria ter vocês mais um dia Vamos levantar seus braços lá em cima Vamos mexer as mãos Vamos girar Eu estou muito feliz Por mais mal de estar aqui Parece que hoje eu estou com mais saudade de vocês E é verdade Eu estou com saudade de vocês Mas estou feliz em poder entrar aí na casa de vocês Através desse vídeo, certo? Quem está com saudade Vai bater aqui na minha mão Vai bater aqui na minha mão e vai falar Teacher, I have I miss you Eu estou sentindo sua falta também Bata aqui na minha mão Isso, muito bem Estou sentindo vocês baterem aqui na minha mão Que alegria, né? Que alegria poder estar com vocês mais um dia Que bom Vamos lá Hoje, minha gente Minhas crianças queridas Nós vamos aprender sobre abilities Então, repita aí comigo Abilities Tel, repita comigo Tel, aí da sua casa Abilities Abilities Muito bem Rubem Abilities Ok Davi Luiz Abilities Certo, Davi Certo, Tel Certo, Rubem Certo, o restante da galerinha que está assistindo Minha gente As habilidades são coisas que nós podemos fazer E neste caso São coisas que nós podemos fazer With our body Com o nosso corpo Por isso que eu estou aqui bem livre Para poder movimentar o corpo Para poder estar aqui Ainda mostrar para vocês Que é possível sim Nós fazermos muitas habilidades com o nosso corpo Tá? Vamos começar Vamos fazer o seguinte Primeiramente Eu gostaria Que vocês olhassem Que vocês vissem Aqui This Eu comecei a pedir para vocês baterem na minha mão But look for this Lole para isto aqui This Para isto aqui Estas coisinhas aqui Aqui O nome disso é Hand 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 Uma Uma mão é hand Duas mãos Handis Handis Tá? Repitam Handis Teacher This is handis This is handis Estas são Minhas hands Minhas mãos E aí com as minhas mãos Eu posso fazer muitas coisas Por exemplo Shake my hands Shake your hands too Mexa suas mãos também Shake your hands Eu posso Clap my hands Clap your hands too Clap my hands Eu posso também Deixa eu ver Snap features Snap fingers O que é snap fingers? Estalar os dedos Não vai dar para vocês ouvir Mas eu estou Estalando os meus dedos Snap fingers É estalar os dedos Eu posso Shake my fingers Eu posso mexer os meus dedos Eu posso assinar Para dizer Tchau Wave goodbye Eu posso dar tchau Eu posso dar tchau Então repitam comigo Wave goodbye Wave goodbye Bye 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 Eu posso Shake Shake my hands Mexer minhas mãos Snap fingers Estalar os dedos Clap hands Clap my hands Bater as minhas mãos Bater palmas Eu posso Hold A marker Hold A marker Segurar O pincel Esse pincel aqui De quadro Hold Hold The flat Segurar A garrafinha Minha garrafa Pet Certo? Então eu posso Segurar Eu posso Também Bater na minha mão Na sua Você pode Bater na minha mão Também High five Então a gente Pode fazer Muitas coisas Juntos Eu posso Fazer muitas coisas Com minhas mãos Você pode Fazer muitas coisas Com suas mãos Também Então isso É muito legal Então eu vou Dar algumas Orientações Você vai fazendo Eu vou falando E você vai fazendo Comigo Vamos lá One, two, three Clap your hands Shake your hands Muito bem Fingers Snap fingers Tá? Estalar os dedos Deixa eu ver Wave goodbye Bye 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 Hold Hold your arms Segurar os braços Muito bem Hold your head Segura sua cabeça Shake your head Mexa sua cabeça Muito bem Ótimo E aí além disso Eu também tenho uma coisa Chamada pés Vocês estão vendo os meus pés? Não Eu vou conseguir mostrar Os meus pés para vocês? Probably not Provavelmente não Porque eu não vou conseguir Levantar os meus pés Até a altura da câmara Porque está muito alto Mas aqui gente Eu vou Pera aí Vou mostrar aqui para vocês This is my feet Estes são os meus pés Estes são os meus pés Eu tenho I have feet Feet Um pé É foot Tá? Um pé é foot Um pé é foot Os dois pés São feet Então se eu tenho Se eu mostro só um pé Eu chamo de foot Se eu mostro os dois pés Eu chamo de feet Certo? Vamos lá Vamos continuar E aí Além dos meus pés O que eu posso fazer Com os meus pés? Eu posso Caminhar Ó Estou caminhando I walk 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 Significa caminhar You You Walk Caminha você também Vamos lá Caminha até aqui Até a frente E aí você volta E caminha até Parte de trás I can run Eu posso correr É ó Estou correndo Corre também Corre nessa casa Muito bem Eu posso jump Eu posso pular Olha só Eu estou pulando também Vamos lá Todo mundo comigo Jump 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 Run Corra Aê Run Run Jump Muito bem Eu não tenho Já estou cansando E aí você pode também Step your feet O que é step your feet? Você pode Vamos lá Step your feet é Bater os pés no chão Step your feet Step your feet Certo Eu posso também Tiptoe O que é tiptoe? Andar Na ponta dos pés Estou andando Na ponta dos pés Você pode Andar na ponta dos pés Certo de novo Step your feet Bater os pés Tiptoe Ponto dos pés Muito bem Walk Caminhar Caminhando Run Pogging Run Jump Pulando Certo Muito bem E aí Além disso Minha gente Eu tenho também No meu rosto Eu tenho minha mouse Que é a minha boca Com a minha boca Eu posso Comer Eat Eu posso Smile Eu posso sorrir Eu posso Gritar Shoot O que é gritar em inglês É shoot Vamos dar um grito Grita aí Ah Ah Uhul Então eu posso Shoot Eu posso gritar Eu posso também Blow Que é soprar Estou soprando Blow 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 Eu posso Beijar Com a minha mão Kiss Kiss Como é beijar em inglês Kiss Né Eu posso beijar Minha mamãe Kiss My mom Eu posso beijar Meu papai Kiss My daddy Certo Com o meu nose Com o meu nariz Ó Eu posso Fungar Farejar Que significa Slip Ó Tô tentando sentir o cheiro De vocês daqui Ó Hum Vocês tão cheirosos Hein Tem uns que não tão Muito cheirosinho Não Mas Tem uns que tão cheirosos Cheirosos Tá Eu posso espirrar Né Sneeze Atchim Atchim Né Com o meu nariz Eu posso cheirar Né Ó Smell Smell é cheirar Tá Smell Cheirando Na minha pele Né My skin Com os meus olhos Olha só Com os meus olhos Eu posso olhar Né I look to you Eu olho pra você Olhos em inglês é Eyes Tá Eyes I look to you Certo Eu posso Blink Blink é Piscar Blink your eyes Pisca em seus olhos Pronto Muito bem Com os meus ouvidos My ears Eu posso Ouvir Vocês ouviram Essa garrafa Caindo I can listen Eu posso ouvir Listen Listen Ouvir Tá Então se você pode ouvir É porque você tem ears Você tem ouvidos Certo E aí O que eu quero que vocês façam Crianças Vocês Vão pegar Tá O papai A mamãe Também Vai ajudar Ele Né Vão entregar Oh my gosh Tchau 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 Amém. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aí a página 39 e aqui diz With my hands I can, com minhas mãos eu posso, né? E aí você vai fazer alguma coisa que você pode. Você pode carimbar aqui, né? Com suas mãos. Você pode registrar o seu dedão. Você pode escrever, você pode desenhar. Então aqui é um espaço pra você registrar, tá? Papai, mamãe que está acompanhando. Esse espaço aqui na página 39 é pra seu filho, né? Pra sua criança registrar alguma coisa que ela pode fazer com as mãos. Seja pintar com tinta guache, seja desenhar, fazer algo bem legal. Colar, né? Também. Então você vai fazer algo bem legal aí na página 39. Vai mandar pra mim, né? Pra que eu possa ver. Vai mandar pra que eu veja, certo? E é isso. Apenas isso que vocês irão fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu aqui, ó. Ficou ofegante, né? Sem respirar quase. Mas eu gostei muito da aula. Espero que vocês também tenham gostado. E é isso. See you later. Bye, bye. Everybody say bye, bye. Say bye, bye. Say bye, bye. Everybody say bye, bye. Bye, bye, student.